Música Como estão? A mistura tão típica, arroz com feijão. Vale a pena? Por que que está com os dias contados, como algumas publicações estão citando? E que quantidade certa e qual proporção de arroz com feijão? Esse vídeo é um vídeo prático para todas as famílias do Brasil e do mundo. Você tem que compartilhar. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus, criador do canal do YouTube com quase 6 milhões de inscritos aqui nessa data, e eu te convido a fazer parte da nossa família Planeta Intestino. É gratuito, é só você clicar em inscrever-se, vai aparecer um sininho se você ativar, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas, tipo essa. E um pedido que eu vou te fazer agora, para você não esquecer, clica onde diz curtir, dê um like, dê um joinha, vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo, não esquece que isso fortalece o nosso canal. O canal Planeta Intestino é meu e é seu, porque daqui nós trazemos informação apenas com comprovação científica. Aqui não tem achismo do médico A ou do médico B. Logo, você pode compartilhar com a tua família, com as pessoas que você gosta, e seguir o que nós estamos dizendo aqui. Pessoal, olha que interessante esse dado. Nunca ocorreu no Brasil, isso aqui acontece também em reflexo em muitas outras partes do mundo, mas eu quero falar em relação ao Brasil, que a combinação arroz com feijão nunca foi consumido de forma tão baixa. Tem poucas pessoas consumindo essa mistura arroz com feijão, ou dando para os seus filhos, ou consumindo elas mesmas quando vão em restaurantes, ou quando fazem alimentação em casa, sempre foi a grande mistura típica do brasileiro arroz com feijão. Não que ainda não seja, mas nos últimos cinco anos está sendo consumido de uma forma muito menor do que sempre foi consumido. Eu quero passar a informação aqui para vocês de uma forma bem prática, bem objetiva, só eu preciso que você clique onde diz compartilhar, e compartilhe pelo menos com a tua família. Porque a tua família você tem sobrinhos, você tem jovens na família, você tem pessoas idosas, você tem adultos, e com isso você vai estar beneficiando essas pessoas. Pessoal, prestem atenção, não é doutor Fernando Lemos que está dizendo, isso aqui eu vou dizer para vocês é ciência. A mistura arroz com feijão, essa combinação, nos fornecem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. As pessoas estão consumindo fast foods, cachorro quente, hambúrguer, produtos industrializados, e estão deixando de lado o arroz com feijão. Vocês têm noção o que é fornecer todos os aminoácidos essenciais? Aminoácidos são as moléculas que são precursoras das proteínas. Proteína é a estrutura do corpo, dos órgãos, dos músculos, todos os nossos órgãos precisam de proteínas. E os aminoácidos são essas moléculas que são precursores das proteínas. E quando nós chamamos aminoácidos de essencial, quer dizer que o nosso corpo não produz esses aminoácidos. Nós precisamos de uma fonte externa. E a mistura arroz com feijão vai fornecer estes aminoácidos que o nosso corpo não produz. E olha que interessante, olha essa ciência. O arroz, ele é rico em dois aminoácidos. Metionina e cisteína. Chamado de aminoácidos sulfurados. Apenas por curiosidade. E ele é pobre em um aminoácido chamado lisina. E o feijão, ele é rico em todos os aminoácidos essenciais. Inclusive a lisina, que não tem no arroz. Só que o feijão, ele é pobre em metionina e cisteína. Justamente os aminoácidos que tem em grande quantidade no arroz. Então eles se complementam. Eu sempre digo que não foi bem ao certo descoberto quem inventou a primeira mistura. arroz com feijão. Mas nem imaginava que essa combinação iria completar aminoácidos que não tem no um com aminoácidos que tem no outro. E uniria e formaria essa combinação que eu digo que é uma combinação perfeita para nos fornecer aminoácidos essenciais. O que mais tem de benefícios? Não é só porque fornece aminoácidos. Arroz, pessoal, é uma fonte de energia, carboidrato. Eu respeito, tenho até amigos, médicos, colegas, nutrólogos que defendem não o consumo de carboidrato. Eu, Fernando Lemos, eu sou um defensor que nós temos que consumir carboidrato durante o dia. Não estou dizendo consumir carboidrato em grande quantidade, mas uma pequena fonte de carboidrato, tipo o arroz, eu acho importante, sim, para nos fornecer energia. Sei que através de proteínas pode chegar a uma fonte de energia também, mas eu sou um pouco da velha guarda. Eu ainda acho que um carboidrato bem introduzido na dieta, tipo o arroz, é importante para o fornecimento de energia. O arroz também poucas pessoas sabem, ele tem ferro. O arroz, poucas pessoas sabem, ele tem cálcio, ele tem fosfato, ele fornece vitamina B1 e vitamina B2 e se você consumir o arroz integral, vai fornecer, além disso, fibras. E o feijão, muitas pessoas sabem, é rico em ferro, é rico em magnésio, que participa de 350 reações enzimáticas no nosso corpo, todo nosso corpo precisa de magnésio, por isso que nós temos que suplementar magnésio, rico em manganês, importante para o sistema nervoso central, rico nas vitaminas do complexo B, ele tem fibra, que é importante para o intestino, para melhorar o bolo fecal, e também ele tem antioxidante, quando você fala em antioxidante, está falando em anti-envelhecimento, proteção contra tumores, olha que interessante, e tanto o arroz como o feijão tem baixo teor de sódio e baixa quantidade de gordura. Eu considero uma combinação muito importante, uma combinação que você deveria consumir, que você deveria dar para os seus filhos. não troque em hipótese alguma um prato de arroz com feijão por um fast food, por um hambúrguer, por um cachorro quente, por um crepe. E outra coisa, que é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, e qual a quantidade recomendada por dia de arroz com feijão? Tem, tem estudos, não é nada do que eu acho. Três colheres de sopa de arroz com uma concha e meia de feijão. Três colheres de sopa de arroz com uma concha e meia de feijão vai fornecer todos esses aminoácidos essenciais que nosso corpo precisa, e mais os benefícios que eu falei do arroz com feijão. Pessoal, eu não posso deixar de avisar que tem pessoas que estão perdendo esses benefícios. Nós temos uma página no Instagram que é conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. É dr.fernando underline que é aquele tracinho baixo. Lemos dr.fernando underline lemos tem que ter um selinho azul para mostrar que é a página oficial e não é a página falsa, fake que tem inúmeras no nosso Instagram infelizmente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo. Consuma arroz com feijão na quantidade certa e com moderação que só vai te fazer bem. Até!